Vou mostrar a minha forma diferente, vou entrar sempre como eu entrava antes no octagon. Eu fiz 22 lutas, 27 lutas agora, 22 lutas foram todas, maioria finalização e nocaute. Então eu tenho que voltar o Globo Teixeira antigo com agressividade, com a forma física. Porque a verdade tem que ser dita, eu depois da luta do John Jones eu deixei a peteca cair um pouco. Eu sempre treinei, na verdade eu sempre, às vezes eu passo o overtraining. O meu problema é mesmo, foi a dieta, às vezes a companhia, a cervejinha. Não foi uma coisa a mais dizer, eu lutei com o Phil Davis também, não estou tirando mérito do cara. Eu lutei com o cara que é top da categoria, olha quem lutou, olha quem ganhou, as vezes as pessoas falam e eu até mesmo me critico falando isso. Mas eu lutei com o cara top, eu não cheguei lá em cima fora de forma. Se eu estivesse fora de forma eu tinha sido finalizado no primeiro round. Se eu achar a oportunidade de botar ele para baixo, vou trabalhar meu jiu-jitsu, que eu sou faixa preta jiu-jitsu, treino muito e tenho confiança no boxe também. É claro que o nocaute é mais emocionante, mas finalização da noite também, já ganhei e não é tão ruim, não é tão ruim não. E aí